Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Zé Emanuel, vai Vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje, sim, você não leu errado Estamos falando mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal, pessoal Porque sim, após alguns boatos, conseguimos ter acesso às primeiras informações Que dão pelo menos alguma percepção Será que o PES 2021 virá para a nova geração? Virá para a antiga? Virá com o novo motor gráfico? Bom, eu consegui ter acesso aqui a informação do Wii Brothers Que é um grande blog de PES que há muitos anos trazem informações E nos notificam de muitas coisas que virão no game E eu irei sim trazer pra vocês algumas informações em relação a isso Será que o PES 2021 já virá para a próxima geração? Abandonar a antiga? Virá com o novo motor gráfico? Então fica de olho Lembrando, já deixa o seu like também Se inscreve aqui abaixo para não perder mais absolutamente nada De tudo que eu tenho para trazer para vocês Como você está vendo esse vídeo Eu irei trazer outros vídeos também falando sobre o PES 2021, cara Então se inscreve aqui abaixo Para não perder mais absolutamente nada Sobre o que virá no novo game da Konami Fora isso, também irei trazer informações sobre as futuras DLCs, velho Então já se inscreve aí abaixo, ativa o sininho E também me siga lá no meu Instagram Que é muito importante para ficar bem informado de tudo que rola Estão informado aqui no YouTube como lá no Instagram também Então me segue lá Primeiro link na descrição Arroba Manoelbo Oficial Então vamos lá, mano Lembrando que a fonte vai estar aqui na descrição A partir do site do We Brothers Caso você queira ver mais algumas outras novidades Do PES, além de se inscrever no canal Dá lá uma olhada no blog dele Que também tem muitas outras coisas bem interessantes Vamos lá Bom, pessoal Como vocês sabem Já é época das primeiras informações do PES 2021 Pelo menos os primeiros rumores começarem a pipocar na internet, né pessoal E uma delas pelo menos já iremos falar aqui para vocês Segundo fontes ligadas à Konami, pessoal Teremos duas versões diferentes do PES 2021, pessoal O que vai acontecer? Teremos uma versão para o PlayStation 4 e para o Xbox One Versão que utilizará ainda a ultrapassada Fox Engine Que é a engine que se encontra atualmente no PES 2020 E será lançada normalmente em setembro de 2020 Setembro desse ano Que é quando sempre costuma sair os jogos da Konami E a outra versão, pessoal Será para o PlayStation 5 e para o Xbox Que talvez se chame Xbox X Series, né pessoal Eles ainda estão nessa indecisão e nesse impasse Versão que utilizará o novo motor gráfico Que será provavelmente mesmo a Unreal Engine, né pessoal E será lançado após a chegada dos novos consoles Da nova geração Então vamos lá, pessoal Teremos sim duas versões do PES 2021 Uma com a Fox Engine e a outra com o novo motor Antes que perguntem, né pessoal Ainda não temos informações de como será a versão para a galera do PC A única coisa que nós esperamos é que a Konami não repita Os mesmos erros da última transição de geração, né pessoal Que é claro Deu naquele desastroso PES 2014 Como vocês bem lembram, né pessoal Simplesmente Eles não lançaram duas versões Eles só lançaram uma apenas versão Para a antiga geração E foi simplesmente quando eles optaram por mudar A geração de... Por mudar o motor gráfico do game E foi um desastre, cara Foi um desastre Foi um jogo que Quase afundou Quase levou a falência para o Evolution Soccer, né pessoal De um jogo perfeito Que era o PES 2013 Ou quase perfeito Para a decadência que foi o PES 2014 Então esperamos que eles esse ano façam tudo certinho, né cara Trabalhem tudo como deve ser feito E façam um trabalho invejável Na produção do novo game, né pessoal Esperamos que o PES 2021 venha muito diferente Do que veio aquele PES 2014 lá atrás Mas o PES 2014 não foi lançado para o PlayStation 4 Só o PES 2015 O PES 2015 saiu para as duas gerações de consoles Com o mesmo motor gráfico, né pessoal E não teve muita diferença, né pessoal De nova para antiga Estava quase a mesma coisa os dois games, né pessoal Então eles erraram, né cara Faltou planejamento naquela época Eles mudaram o motor gráfico Incluíram para as duas plataformas Então eles ficavam um pouco limitados Eles trabalhavam nas duas plataformas Com o mesmo motor gráfico Então acaba que a antiga tinha melhoras A nova não tinha melhoras Então foi horrível, né pessoal Foi horrível Foi uma época para esquecer Que a economia tem que esquecer E tem que fazer algo diferente Então é por isso que eles optaram Por fazer isso esse ano De manter a Vox Engine Para o PES 2021, PlayStation 4 E versão da Xbox One E incluir apenas o novo motor gráfico Para a nova geração de consoles Então eu tenho certeza Que eles Mano, irão sim seguir o exemplo Da EA Sports Que deu muito certo Quando eles fizeram isso A EA Sports, por exemplo Acho que prosseguirá com a Frostbite Acho que não mudará Para a nova geração de consoles Ou eles Não anunciaram isso, né pessoal Porque quando foi A transição Lá no PES 2017 Eles anunciaram no trailer Então vamos esperar para ver Mas a Konami Já sabemos que isso acontecerá Eles apresentarão Seu novo motor gráfico Na próxima geração de consoles Não é confirmado Ser a Unreal Engine Mas tudo indica que sim Acontecerá isso Então Como funcionará o PES 2021? Teremos muitas melhorias Um jogo completamente diferente Para a nova geração de consoles Um jogo novo Que sairá Eu acho que em janeiro Pessoal Acho que sairá em janeiro O jogo em janeiro de 2021 Então daqui a menos de um ano E a versão da antiga geração Que atualmente é a atual geração Mas quando sair os novos consoles Ela virará E transformará na antiga Será quase igual ao PES 2020 Pessoal Eles não irão focar mais tanto Assim na antiga geração Como fizeram na geração Xbox 360 e Playstation 3 Eles não irão focar mais tanto assim Isso tenho certeza que acontecerá Pessoal Porque Eles focarem tanto assim Na antiga geração Acabou desistindo A nova geração Que era o grande ponto ali Que era O grande centro das atenções Meio esquecidas Então enquanto a Konami A EA Sports por exemplo Iriam aos poucos Diminuindo as novidades Para a antiga geração Até o FIFA 15 e 16 Foram incluindo Mas aos poucos Ao 17, 18, 19 Foram diminuindo as novidades Né pessoal E foram focando 100% Na nova geração A Konami tentava incluir As mesmas coisas Que incluíam para as novas Para a antiga Isso pelo menos Até o jogo lançar Por último né Que foi o PES 2018 Isso aconteceu né pessoal Então isso limitou demais A produção do jogo Para a nova Então enquanto a Konami A EA Sports Estava focando na nova Em trazer The Journey Ultimate Team revolucionária A Konami não trouxe nada de novo Então desde o PES 2015 Temos os mesmos modos presentes Com exceção da partida aleatória Que já é um modo Que já tinha muito antigamente E que eles só foram lá Resgataram E botaram na Nas versões atuais Do game né pessoal Porém ainda assim Ficou um jogo ultrapassado Então pessoal O que eu posso esperar Pessoal Acho que esse ano Eles irão sim Dar a volta por cima Eu acho que eles irão Fazer um trabalho Muito bem feito Tanto que eles já estão Começando a trabalhar Com a nova Engine Lá no PES Mobile Desde o PES 2018 A 2019 Se eu não me engano Acho que do PES 2019 Estamos sim Com presente né A Unreal Engine Nas plataformas mobile É claro que é diferente Do que trabalhar em consoles Porém eles já estão Pegando jeito Para não ser algo Totalmente Vamos dizer que Vamos dizer que Novidade para eles Porque o PES 2014 Foi basicamente assim Porque a Fox Engine Foi uma engine criada Com uma engine fotorrealista Que é uma engine É meio que dedicada A produzir gráficos Ambientações Faces muito realistas Como os jogos Tipo o Uncharted Por exemplo né pessoal É uma engine perfeita Para esse tipo de jogo Para esse estilo De jogo de aventura Não para um jogo De futebol né velho O jogo de futebol Tem que ser agilidade Não tem que ter Aquele lag Não precisa ter um gráfico Tão surpreendente Assim porém Eles tentaram sim Eles arriscaram Trabalhar com esse Motor gráfico Sem estudar Sem fazer um planejamento Sem meio que treinar Entre aspas Antes né E foi um desastre né pessoal Tanto que eles demoraram Uns 3 anos Para adaptar E fazer um jogo decente Né pessoal Eles demoraram 3 anos 3 versões Para se acertar E entrar nos eixos Então eu acho que Esse ano Eles estão fazendo Um planejamento Totalmente diferente Como vocês sabem Desde que o PES começou A baixar as vendas Ele nunca mais Tem sido Prioridade da Konami né Eles tem colocado Outros jogos A frente do PES Deixando o PES Meio esquecido Dá pra ver que Isso não é mais o ponto né Dá pra ver que Eles estão dando Bastante atenção Para o PES Contrataram uma equipe maior Até produtores Que trabalharam lá Lá atrás Quando o PES ainda Era um jogo Que dominava Que dominava as paradas Dominava o mercado Eles resgataram Contrataram novamente Esses produtores Para trabalhar hoje Lá né velho Então dá pra ver sim Que eles estão Tentando fazer um trabalho Diferente né mano E trazer sim Para a nova geração De consoles Uma versão bem bacana Bem bacana Bem inovadora Algo que realmente Você olha aquilo E fala Caramba Realmente o PES Esse ano Não veio pra brincadeira Né cara Isso nós já falamos Há uns dois anos Eu acho que desde o PES 2018 O jogo tem sido Prioridade da Konami E eles estão Focando 100% As suas forças Na produção do game Como vocês sabem Não é novidade pra ninguém A EA Sports Deu uma acomodada Entre aspas Não tá produzindo Tanto assim Não tá trazendo Grandes melhorias ao game Porque tem um público fixo Tem um público Que não larga o seu jogo Por nada E que sempre está comprando o jogo Então por isso que eu acho Que eles não estão Investindo tanto assim Né pessoal Eles estão investindo No que a galera consome Que é Ultimate Team Packs Novidades do Ultimate Team Foot Draft E tudo mais Então a Konami sim Vê que o grande pecado Do seu jogo atrás Lá atrás Foi a jogabilidade Que a galera sempre reclama Falava que a jogabilidade É robótica E aos poucos Eles estão conseguindo Melhorar né pessoal Então vocês podem ter certeza Que na Unreal Engine Que é um engine Bem mais leve Do que a Fox Engine Eles irão fazer Um trabalho foda Cara Eu tenho certeza disso Não irá ficar algo robótico Como a movimentação Dos jogadores Irá ficar uma movimentação Fluida mano E isso é a própria Característica da Unreal Engine Um engine leve Fácil de se trabalhar E produzir bons gráficos Então Eu diria pra vocês Que o que é até então Um ponto forte da Konami Não será mais Que é os gráficos Os gráficos prosseguirão Muito bons Porque é claro Será nova geração de consoles Novo motor gráfico e tal Mas eu acho que eles irão Focar um pouco menos No fotorrealismo Como eles fazem Com a Fox Engine E tentar focar um pouco mais Na produção do game Né pessoal E trazer algo bem bacana Bem inovador Que realmente a galera Olha e fala Caramba Lembrando que eles já Segaram a especular lá atrás Coisas como Modo história Mano Modos novos Então Isso talvez aconteça Na próxima geração De consoles Eu espero Eu acho que vai acontecer Que eles irão Se dar grande foco Também para o rumo A estrelado Né pessoal Porque A geração atual Já está chegando No seu limite Então eles não conseguem Mais incluir Muitos modos Diferentes Dos que já tem Né pessoal Porque só em questão gráfica O PS já consome Muita memória E muito espaço Então Outras coisas Além do Do que se diz Em campo Dentro das quatro linhas Eles não conseguem Focar tanto assim Então na nova geração De consoles Será algo bem mais fácil De se trabalhar Então eu tenho certeza Que o PS esse ano Vai vir com força Eu não estou Desmerecendo um FIFA Estou realmente falando Exclusivamente do PS É claro que a EA Sports Também está fazendo Um planejamento forte E quer assim Chegar na próxima geração De consoles Com tudo Né cara Porque é o início Que diz Como é que irá terminar Né pessoal Porque como vocês bem sabem Vamos dizer que o PS Dominava lá Nas gerações passadas Tanto o PS2 Como o PS3 E acabou que na nova geração De consoles A EA Sports Fez um bom planejamento Chegou com tudo Apresentou já Logo no lançamento Do console Quando as pessoas Estavam garantindo já Né pessoal Um game bacana E acabou que quem Jogava a PS Não tinha a PS Para jogar Vamos supor Que o cara vendesse O Xbox 360 dele Para comprar o Playstation 4 No ano do lançamento Tinha o PS 2014 E o FIFA 14 O cara gosta de PS Gosta de futebol No geral Mas não tem PS Então ele vai jogar o FIFA Então a Konami realmente Tem que ver isso Tem que ver isso Tem que lançar uma versão Porque eu tenho certeza Que a EA Sports Vai lançar uma versão Do FIFA 21 Então o PS também Vai fazer pelo mesmo caminho Né pessoal Essas fontes Que essa informação Que eu trouxe para vocês É realmente de fontes Ligadas a Konami Partiu do Wii Brothers Então dá lá uma olhada Né pessoal Eu só discutir um pouco Mais por cima Dei a minha opinião Baseada em algumas Pesquisas que eu pude fazer Né E eu tenho certeza Que no próximo ano O PS virá com tudo Então eu irei trazer informações Da nova Da antiga geração Então se inscreve aqui abaixo E claro que eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Irão prosseguir na antiga Não terá muitas pessoas Que já mudará assim Para nova de um ano Para o outro Realmente porque Aqui no Brasil é complicado Né cara O console vai vir muito caro Então não vai ser todo mundo Que vai ter condições De mudar assim De repente para a nova geração Inclusive eu Não vou mudar já no primeiro ano Eu vou esperar mais um ou dois anos Para conseguir comprar Um novo console Então se inscreve aqui no canal Porque eu irei trazer informações Do PS 2021 na nova geração Do PS 2021 na atual geração Então fica aqui Para você não perder mais nada Já ativa o sininho também pessoal Eu deixo o seu like aqui no vídeo Caso você não tenha deixado Me siga lá no meu Instagram Que é bem importante E eu vou ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou